Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o caracol da máquina de tela de alambrado. Muitos estão me questionando aí, estão passando aí nas mensagens, passando aí nos comentários, que fez o caracol na medida que foi explicado no vídeo e não está dando certo. Mas às vezes não é problema do caracol, da medida. Às vezes a medida está exata. O problema é que na própria máquina, você montar o caracol, então tem diversos fatores aí que podem causar problema ao fazer a tela. Então eu vou mostrar para vocês agora, passo a passo, tudo o que pode acontecer se você colocar o caracol na máquina e não está com uma máquina de tela caseira, né? para fabricar a tela de alambrado, uma máquina caseira e não está conseguindo fazer a tela direito. Então tem muitos fatores aí. Eu vou mostrar passo a passo para vocês o que pode acontecer e o que pode fazer ou não com a tela. Então vamos lá, eu vou mostrar passo a passo para vocês o que pode estar acontecendo com a máquina aí. A primeira coisa é o seguinte, o caracol tem que estar instalado aqui na máquina, no local certo. Essa haste que trabalha dentro do caracol tem que passar bem rente as paredes para que o arame não venha entrar entre a parede do tubo e a lâmina e assim engasgar aqui dentro. Então veja bem, depois você tem que montar ele e essa haste tem que correr livre. Ó, cortando aqui com a mão, vocês veem que ela está correndo livre, bem centralizada. Essa é uma das principais coisas que você tem que fazer. Você coloca na máquina e faz o teste, ela tem que estar bem livre. Bem, essa parte aqui já está explicado como que tem que ser. Agora eu vou explicar para vocês agora quais são os defeitos que podem acontecer com o arame. Vamos lá. Bem, agora aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar o arame e vou colocar aqui no caracol. Pego o arame, enfio aqui no caracol, tiro ele do outro lado e aqui a gente vai fazer isso aqui. Enrolou aqui, vem com ele e encaixa aqui onde tem a ranhura e com a mão você vai fazer isso aqui. Vai virar até sair do outro lado lá. Tá, saiu aqui, aí o que você vai fazer? Agora nós vamos esticar esse arame, dar uma tensão no arame, para que ele trabalhe normal aqui. Nós temos aqui as rodanas, que é o esticador. Aí nós vamos fazer isso aqui, passar aqui por cima, por baixo dessa, por cima dessa aqui e por baixo dessa última aqui. Então está aí como que é feito aqui. Vem aqui, sai daqui do caracol, passa nas rodanas. Vem aqui, vai, sobe e vai lá o tal rolo que depois eu vou mostrar para vocês como que é feito isso aí. Então está aí. Então aí já foi regulada a máquina, aí tem que regular essa pressão do arame. Vamos para a próxima etapa. Bem, agora que nós passamos o arame ali entre as rodanas, nós vamos agora ligar a máquina. Eu vou ligar a máquina e vou puxar o arame aqui no caracol, para ver como que ele vai sair aqui. Se ele vai estar normal ou não. Então vamos lá. Vou ligar a máquina e fazer aqui o procedimento aqui. Agora eu vou ligar a máquina e nós vamos ver como que vai sair o arame aqui. Vou desligar agora aqui para mostrar para vocês. Vou desligar a máquina para mostrar. Veja bem aqui, ó. Deixa eu focalizar aqui. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Deixa eu cortar ele aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar bem. Olha aqui, ó. Vocês veem que o arame, ele não ficou bem... Ficou bem frouxo aqui, ó. Vamos dizer assim, bem folgado. Então ele não fez aquela volta bem certinha como tem que ser feito. Está vendo? Então o que é isso aqui? É falta de dar mais pressão no arame. Aí você vai na roldana e vai regulando ele, até ele chegar para fazer uma dobra aqui bem... Bem mais fechada e bem mais firme. Então eu vou regular agora o arame lá na roldana e vamos ver o que vai acontecer. Eu vou colocar ela no ponto agora, que já tem um ponto fixo aqui, no local certo. Mas quando você não tem, você vai fazendo o seguinte, você vai esticando até você chegar no ponto adequado. E como eu já tenho, eu vou colocar ela no ponto certo aqui, para você ver a diferença do que acontece com ela. Aqui eu fiz os furos para poder ir esticando, mas você pode fazer um rasgo aqui, ó. Para você correr uma roldana para baixo ou para cima. Como deu certo aqui, eu vou esticar ela na posição certa. E mostrar que muda completamente o sistema da tela. Essa aqui também eu vou colocar na posição certa para dar mais pressão. Essa pressão no arame, você que vai esticando ele e vai vendo até o ponto que fica melhor. Porque se ele ficar muito esticado também, não vai dar certo. Aí vai começar a forçar e não vai dar certo também. Aí vai começar a forçar e não vai dar certo. E aí vai começar a forçar e não vai dar certo. Agora aqui ele vai ficar mais firme, vai forçar mais. Então aqui ele vai ficar mais firme no arame, vai dar uma tensão maior no arame. Agora vamos fazer com essa tensão aí para nós ver o que vai acontecer. Deixa eu localizar aqui, localizar bem certinho aqui. Eu vou ligar a máquina agora e nós vamos ver como que vai sair aqui. Vou cortar aqui para mostrar a diferença para vocês. Você pode ver aqui, não sei se dá para perceber aí, mas tem uma grande diferença de um para o outro. Pode ver que essa haste aqui, aqui no arame, ele está bem mais esticado. Essa curva aqui, mas bem firme. E essa daqui já está meio arredondada. Essa outra aqui que o arame não está bem esticado, você pode ver que está arredondado isso aqui. Está meio arredondado. Essa outra ficou. Aí você vai fazendo isso aí, você vai esticando até que ele fique uma malha bem firme. Agora é um outro detalhe que eu vou mostrar para vocês lá no caracol também. Olha aqui, com esse pedaço de ferro que eu coloquei aqui, para pegar o alinhamento. Veja o alinhamento do caracol. De pegar de uma... O caracol não... É, do caracol com as rodanas. As rodanas de uma para a outra. Veja bem a diferença lá. Está vendo? A diferença. Lá no caracol, na ponta do ferro, que é a diferença. Então, esse rasgo aqui do caracol, esse aqui, ele tem que chegar mais para cá. Ele tem que pegar o alinhamento aqui do arame. Porque ele está bem para cá, ele está forçando o arame aqui. Então, a malha aqui não vai sair de acordo. Então, eu tenho que soltar o caracol e chegar ele no alinhamento com a rodana aqui. Para poder fazer um trabalho melhor. Eu vou alinhar ele e depois eu estarei mostrando para vocês. E agora, eu soltei o caracol. Vou chegar ele. Que essa... Aqui, a entrada aqui fique mais ajustada. Vou dar uma pancadinha aqui de leve. Vou levando ele para lá. Normalmente. Aqui, olha. Ele tem que chegar nessa direção aqui, olha. No alinhamento do arame. Da rodana. Com ele aqui. Está aí, olha. Chegou na posição. Então, o que acontece? Esse rasgo aqui, ele tem que ficar no alinhamento aqui da rodana aqui em relação às outras. No mesmo alinhamento. Agora, eu vou apertar ele nessa posição e nós vamos fazer mais um teste. Bem, aqui eu apertei já essas peças. Estão apertadas. Essa aqui está um pouco solta. Vou dar mais um aperto nela. E aí, quando você colocar o caracol aqui, nessa máquina caseira. A de fábrica, eu não sei como que é que eu não vi. Então, essa caseira aqui é o seguinte. Se vai apertar aqui, por isso que eu já coloquei mais duas travas aqui, para poder firmar bem. Porque se você apertar muito, o que vai acontecer? Esse caracol, como é feita essa ranhura no cano, ele vai fechar o cano. Ele fecha o cano, vai ficar prendendo a lâmina. E não pode. Então, eu coloquei essas duas. Tinha que estar apertando muito para segurar, porque na hora que está fazendo, trabalhando, ele corria, saia fora. Então, eu coloquei mais uma garra aqui e outra aqui. Aí, dá um meio aperto em cada uma delas. Aí, ele fica firme e não sai do lugar. E sem forçar a lâmina dentro. Ele tem que ficar livre. Então, agora nós vamos fazer mais esse. Depois que foi feito isso aqui, nós chegamos aqui a ranhura aqui do caracol. No alinhamento. Agora, nós vamos ligar a máquina e vamos fazer mais um pedaço, para nós ver a diferença que vai dar. Deixa eu ligar a máquina aqui. Vou fazer mais um pedaço para ver a diferença. Aí. Vou cortar aqui. Aí, eu vou mostrar a diferença que ela fez. Deixa eu ligar a máquina. Deixa eu mostrar a diferença. Bem, aqui está a primeira que foi feita. O arame estava meio solto. Essa outra aqui. Aliás, essa aqui é a primeira. Essa é a primeira. O arame estava solto. Olha como é que ficou. Olha, ficou bem arredondada. Não ficou uma coisa... Beleza. Essa daqui melhorou um pouco. O caracol estava desalinhado. Melhorou pouca coisa. Depois que deu pressão no arame. E essa daqui, que é a última. Depois que deu a pressão no arame. E chegou o caracol na posição certa no alinhamento. E vem a diferença. Então, essa aqui está normal. Está beleza. Então, é isso aí. Agora, eu vou mostrar para vocês mais defeitos que pode acontecer. E a causa deles.